Você gosta de comida? Eu. Ah, eu gosto. Por que eu? Eu tava pensando. Deixa eu fazer uma pergunta melhor. O que você faria com um milhão de dólares? Ahn... Hum... Eu acho que eu chuparia um... Mas se você tivesse a boca trancada de fossa na VVA base de dieta líquida por um mês inteiro, só pra conseguir dinheiro suficiente pra comprar 900 celulares. Hum... Teria algum efeito colateral? Ah, não sei. Drama? Umas memórias de guerra, talvez? Quem sabe? Tá. Tá, fechou. Tu vai fazer tudo isso, tirando que... Ninguém vai te pagar um centavo. Quê? Você tá fazendo isso porque seu maxilar é torto e dó o tempo inteiro, além de ter problema pra mastigar. Eu pelo menos posso ligar pra alguém? Não. Ah, inclusive é por dois meses, tá? Eu tive minha boca trancada por dois meses, e você só deve pensar uma coisa quando escuta alguém que passou por uma situação parecida com a minha. Assim... É horrível. Pra contextualizar, eu nasci com o que as pessoas do ramo médico gostam de chamar de... Pedacinho de bosta. Minha mandíbula era muito torta. E por causa disso, qualquer coisa me causava muito desconforto ou muita dor. Até mesmo o mais básico, como, por exemplo, fazer tarefas simples, como comer, falar, bocejar, fazer bolhas... Sabe? Coisa do dia a dia. E isso com certeza levou o departamento de autoconfiança a falência, porque... Sabe? Ainda tem muito mais. Também tem o fato de que eu não parava de crescer em momento algum. E junto disso, a minha mandíbula não parava de crescer comigo. Não é nada muito maluco, mas... O suficiente pra... Não me fazer sorrir por muito tempo na minha vida. Não, 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 não! Não! Cala a boca! Cala a boca! Nada disso! Não! Cala a merda da... Dessa vez não, filho da puta! É isso aí. Não foi tão pesado assim. Eu consegui esconder até que muito bem, na verdade. Na maior parte das vezes, as pessoas não notavam nem ligavam pra isso. E isso não me afetava tanto fisicamente e mentalmente até mais ou menos três anos atrás. Quando eu tive meu último surto de crescimento ou coisa assim. E a parada ficou sinistra. Basicamente, minha mandíbula travou todos os músculos em volta. E doía bastante. Além de muitas das vezes eu querer falar alguma coisa sem acabar gaguejando ou parar um pouco pra pensar, sem acabar tropeçando sem querer. O que que eu já falei? Mas eu já fiz a cirurgia e tá tudo bem e eu não quero falar disso. Aê! Olé, 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 olá! Nós ficamos guardando comida por toda a vida! Tudo bem, eu sei que alguns de vocês devem estar pensando. Adam, eu amo comida. Eu nunca desperdiçaria aquilo que me traz tanta felicidade eterna por algumas horas por dia. Mas me escuta aqui. Acho que você já deve ter ouvido falar que nunca se sabe quando tudo vai ser arrancado de YouTube por dois meses. Mas eu nunca ouvi ninguém falar isso. Ah, mas eu já. Depois da cirurgia da mandíbula, você tem que ficar com a boquinha fechada por dois meses inteiros. Então eles te fazem usar um aparelho, uma gradinha, uns elásticos e só daí eles amarram tudo de uma vez só. Além de te botar em uma dieta líquida que pode durar de quatro a seis meses. Porque nossos ossos são frescos e precisam disso. E a única parte que vale a pena é só o cocô. Porque se juntarmos tudo, o que que temos? Um grande pedaço de... Ai meu Deus! Piedade! Foi mal! Foi mal! Acredito que as primeiras semanas não foram nem tão ruins assim. Eu tava meio feio por conta que tava muito inchado e eu não conseguia nem falar e nem respirar direito. Doía um pouco, mas valeu muito a pena no final. Bom trabalho, eu do passado. Me comunicar pra eu pedir com essas que eu queria com uma chocolatado era horrível, porque eu não conseguia falar. Como eu não podia mexer a mandíbula nem pra pedir qualquer coisa que seja, não dava pra eu pedir nada direito. Por isso eu usava a caneta e um papel pra pedir minhas necessidades, como o meu chocolatado. Era só pra ter certeza que iriam acertar no que eu queria. O lado bom é que enquanto eu estava me recuperando a maior parte do tempo, eu era atendido por enfermeiros extremamente incompetentes e gentis. E pelo que parece eles não sabiam ler porque nunca me trouxeram a desgraça do meu chocolatado! Eu já superei isso. E assim seguiu até minha terceira semana, quando eu entrei em pânico. O dia que eu finalmente pude sair do hospital. Durante todos esses dias eu, entre muitas aspas, não tinha o que comer tirando bebida energética. E eu achei que o fato de eu sair seria um adeus aos elásticos e aquelas bebidas horríveis. E eu descobri que eu estava errado até demais! E meu médico veio até mim me avisar quando eu estava prestes a sair e ele me disse Ah sim, a propósito, você vai ficar com a mandíbula desse jeito por... Mais seis semanas. Doeu. Isso doeu a beça. Eu voltei pra casa naquele dia com medo que eu nunca tinha sentido antes em toda a minha vida. Tiraram minhas comidinhas de mim. Quem sou eu nesse mundo? Depois de tanto chorar pelo leite derramado, as coisas ficaram... Um pouco estranhas. Bom, um dia eu estava deitado contemplando minha própria existência, quando do nada meu irmão me liga pra dizer que estava indo me trazer mais... Comida. Um tempinho se passou e finalmente meu irmão tinha chegado aqui com uma caixa enorme, cheia de energético. Então eu vou lá, abro a porta pra ele e nós começamos a ir diretamente pra minha cozinha. Enquanto nós íamos pra minha cozinha, eu notei que ele tinha uma outra sacola junto com ele. Eu não pensei muito nisso por alguns segundos, até que ele... Ou melhor... Eu? Eu fiz minha mente ficar 200 por hora e fiquei curioso pra um ca... O que tem lá dentro? Pode ser literalmente qualquer coisa, qualquer coisa que meu coração suplicar. Videogames, achocolatado, pasta de dente porque a minha acabou ou outra sacola. O que cargas d'água tinha dentro daquele pedaço de poluição. Eu tinha que saber. Aquilo estava me deixando maluco, eu não sabia mais o que fazer. Daí, ativei minha metáfora no interior pra analisar cada detalhe e mantenho um questionário de Mindset que levaria exatamente pra resposta que eu estava procurando. Oh, o que é isso? Pô, real, né? Mamãe falou pra eu te trazer sopa. Sopa de tomate. Eu fiquei desacreditado com o que eu via. Os holofotes brilhavam sobre aquele plástico maravilhoso e o tema de Halo começava a tocar de fundo sobre mim. A câmera volta pro meu rosto com a única lágrima em meu olho. Eu olho emocionado pra cima. Obrigado. Finalmente algo diferente. Eu vou te dar uma noção do quão ansioso eu estava pra comer algo completamente diferente e logo. Meu médico me aconselhou a me afastar de qualquer tipo de comida que pudesse ser quente demais pra eu comer. Porque poderia acabar mexendo no processo de cicatrização. O que significa que a sopa estava trincando de gelada. Eu queria também mencionar aqui que euzinho, Adam, vulgo Sofenels, odeio sopa de tomate. Sopa de tomate. É ruim. E depois de tudo isso, eu já nem ligava mais. Cara, eu já estava peladinho, só no ponto de me jogar de peito aberto naquele pote de sopa trincando. E sem pensar muito, passei a mão no pote que estava na mão do meu irmão, rebolei na mesa e rasguei. Nesse ponto, minha boca já estava completamente salivada. Eu estava babando só de ver aquela comida que não era aquela droga de energético que eu bebia sempre. Eu pego a minha colher e vou pra cima. E juro por Deus que eu nunca tinha bebido algo tão gostoso em toda a minha vida. Era literalmente só uma sopa de tomate e uma caixa muito gelada. Mas parecia que o jacã em pessoa tinha me dado na minha boquinha, contado uma historinha de dormir e um beijinho na minha testa. Eu estava no paraíso. Mas as coisas sairiam do controle. Quando meu irmão decidiu que iria pegar só um pouquinho pra ele. Sabe quando os tigres conseguem comida e eles ficam super protetores e saem na porrada com qualquer um que ousar pegar a comida deles? Então, ele pegou uma colher. Ele já ia dar uma passadinha naquela gelatina vermelha e esquisita cosmenta que era chamada de sopa de tomate. Até eu pegar a mão dele. Eu olho sério no fundo dos olhos dele. E com a voz muito abafada eu digo... Eu ia comer ele. Eu ia comer meu irmão e sem me arrepender. Ele que começou. Mas admito que só não fez isso. Porque eu estava com a boca presa. Tá, eu assumo. Eu acho que eu não estava bem da cabeça. Eu acho que foi nesse momento que eu percebi que... Eu... Eu tinha um probleminha. Então pra evitar que esse tipo de coisa acontecesse comigo como eu sempre ia acabar devorando outra pessoa pra eu tentar passar a mão na minha sopa eu achei que seria melhor descobrir novas maneiras de como lidar com isso. E que por um acaso acabei descobrindo uma nova maneira de como lidar com toda essa situação. Era eu indo no bom e velho YouTube e só... Sabe? Ver outras pessoas tomando sopa de tomate. É o quê? Você conhece o termo viver vicariamente? Eu entendi. Eu entendi o que é. Eu não tinha entendido o que realmente significava mas agora eu sei. Depois de deixar de comer alimentos sólidos por quase um mês e meio eu passava bastante tempo da minha vida vendo vídeos no YouTube de pessoas indo em rolê comprando comida e comendo. Por quê? E por que eu não veria? Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando que eu devo estar fazendo algum tipo de tortura comigo mesmo mas eu assumo pelos meus filhos que eu não tenho que sinceramente isso me fez me sentir muito melhor enquanto eu esperava tudo isso passar. Eu não sei o porquê provavelmente tem alguma psicologia nisso e eu não sou profissional mas enquanto eu assistia esse canal de comida eu me sentia tão confortável os planetas se alinhavam os cosmos brilhavam intensamente e eu tava lá no centro bebendo o meu energético feliz da vida vendo os outros comerem sua comida. E geralmente esse tipo de vídeo tem uns nomes muito bestas como por exemplo McBang ou coisa assim. Agora aprendendo pra pensar eu acho que o pessoal que assistia esse tipo de vídeo tá passando fome ou coisa assim. Conteúdo fácil. Enfim eu realmente não sei o que foi esse vídeo eu acho que foi o vídeo inteiro só reclamando mas foi divertido vai. Depois de passar por esse inferno que foi a cirurgia da mandíbula quero que saiba que se estiver passando por algo parecido que aconteceu comigo fique ciente que vai valer totalmente a pena depois. Lançou a braba outro eu. Eu nunca fui tão feliz em poder sorrir sem chorar de dor o tempo todo e depois de um tempo eu finalmente tirei os elásticos. E quando eu escrevi isso eu tava no quinto mês? Interrogação, 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 interrogação e com o passar do tempo eu saí dos líquidos para os purês dos purês pro macarrão e agora eu finalmente posso comer comida sólida! Então agora eu vou passar um vídeo meu comendo minha comida favorita no mundo inteiro pela primeira vez em meses. Aproveitem. Arroz branco, feijão preto um pouco de vinagre molho picante alface, tomate, queijo e guacamole. Tudo enroladinho numa tortilha bem grande que de hoje em diante se chama enroladinho de Deus. Eu eu acho que eu dou conta disso agora acho que posso dar conta disso agora mas eu amo isso aqui e eu eu tô com fome e quero comer p*** beleza bora lá e vocês não esperem muito de mim pra ser sincero não vai ser não vai ser que nem reação da globo pô tem dois cachorros se matando ali cala a boca isso é o McBank o McBank muito gostoso caramba eu tô felizão oh eu queria contar mais uma história no vídeo basicamente depois da cirurgia da mandíbula eu tomei eu tomei eu tomei enxurrada de remédio e tal sabe depois dos efeitos passarem eu prometi pra mim mesmo que eu não iria twittar nada porque eu não queria twittar nada estúpido e parecer um burro e antes dos remédios e antes de eu prometer pra mim mesmo que não iria apostar nada burro eu já havia tweetado que eu tinha feito a cirurgia da mandíbula e tal e mais ou menos nessa mesma época tava tendo um meme onde uma onde uma uva era operada sem motivo nenhum embora todo mundo tivesse comparando eu e a uva dizendo coisa do tipo nossa Adam você é a uva você fez a cirurgia da mandíbula foi engraçado não vou mentir e do jeito que eu me encontrava eu só dei uma olhada nesses tweets e eu fiquei muito bravo porque eu tava tipo não sou uma uva por que que todo mundo tá me chamando de uva hein aí eu peguei o telefone bem bravo e twittei não sou uva não vocês entenderam e quando eu terminei de digitar eu ah agora entendi mas teve uma vez que eu twittei algo do tipo é complicado não twittar enquanto tô com o efeito dos remédios com remédios escrito tudo errado mas eu já falei eu não sou uma uva e tinha e tinha muitos erros ortográficos em vários lugares diferentes do texto e tava bem claro que eu eu não tava bem e eu sei lá eu achei que ia ser engraçado mas pô fiquei chateado porque tava me chamando de uva sendo que é óbvio que eu sou um maninho e eu quero ir na bitcoin eca você que é novato vem na oi você é mais que bem vindo você é bem vindo você é bem vindo não esquece de arregar seu botão vermelho e de fica hidratado eu gastei nove minutos da minha vida te gravando com o meu burrito eu gastei nove minutos eu gastei nove minutos